Hermes Carvalho Fernandes, que se intitula pastor, tendo admiração e amizade de pessoas como o cantor Leonardo Gonçalves, Caio Fábio, Lana Holder e Xuxa, defende Priscila Alcântara e a música Sentadona, que para ele é algo ingênuo, diante do livro bíblico de Cantares de Salomão. Ele escreve, aos detratores da cantora Priscila Alcântara, pergunto, vocês jamais leram o livro de Cantares de Salomão? A canção Sentadona soa ingênua diante dos poemas eróticos contidos neste livro, que figura bem no meio de suas bíblias. Larguem este puritanismo hipócrita, parem de demonizar tudo que não siga a cartilha moralista do mundo gospel. A vida inteligente para além deste maniqueísmo infantil, que atribui tudo a Deus ou ao diabo. Sua publicação foi curtida e comentada pela própria Priscila Alcântara. O cantor Leonardo Gonçalves também curte a publicação de Hermes sobre Priscila Alcântara e a música Sentadona. Esse pastor é o mesmo que fez uma live com Xuxa Meneghel, dizendo que tinha como provar, biblicamente, que a homossexualidade não é pecado. Que bom que Deus te escolheu. Obrigada, tá, Hermes? E obrigado pela oportunidade de dividir isso com você, Xuxa. Deixa eu também te agradecer pelo livro que você me enviou e aproveitar e dizer que eu vou lhe enviar também aquele livro meu sobre homossexualidade da sombra da lei à luz da graça. Por favor. Que tá só no Amazon, você me falou que só baixa no Amazon. Isso, é, você me disse isso. É, homossexualidade da sombra da lei à luz da graça. De todos os meus livros, hoje é o livro mais vendido, porque há uma demanda muito grande. Onde eu explico, através da Bíblia, que homossexualidade não é pecado. A diversidade é parte da criação de Deus. Ninguém nasceu homossexual como castigo. Pelo contrário, eu acredito que a existência do homossexual, da transexual, de todas as letrinhas do LGBTQIA+, é Deus nos desafiando a amar. É Deus nos desafiando a romper com a nossa hipocrisia e acolher o diferente com o amor. Amém. Leonardo Gonçalves chegou a gravar um vídeo chamando Hermes de profeta do Brasil. Olá, pastor Hermes. É com muita alegria, com muito prazer que eu gravo esse vídeo pra você. Eu quero lhe parabenizar por 35 anos de ministério, mas não é qualquer ministério. E é aí que eu quero realmente agradecer a você pelo seu serviço. O que você tem feito no Brasil, já, pelo menos, até onde eu sei acompanhar, uma década e meia, é realmente o papel de profeta. Ainda temos profetas nessa nação e você é uma das razões que me enchem de alegria, de conforto e de orgulho de fazer parte do corpo de Cristo, de fazer parte da igreja do Senhor. E você exerce o dom profético das duas melhores maneiras que eu consigo imaginar, que é um, proclamando justiça e chamando atenção a toda injustiça, onde quer que esteja, principalmente a injustiça que é perpetrada pela liderança cristã do nosso próprio Brasil. Da mesma forma que os profetas no Antigo Testamento, em sua grande maioria, reclamavam das injustiças feitas pelo próprio povo de Deus, você está hoje também proclamando a justiça e denunciando a injustiça. Acredito demais no seu trabalho, acredito demais no seu ministério, porque ele me abençoou muito e porque eu sei que ele abençoou e continua abençoando milhares de pessoas. Deus continua abençoando você. Parabéns por 35 anos de ministério e que venham mais 35 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Fique à vontade para deixar o seu comentário e nunca se esqueça, cristão também pensa. O que é que Jesus Cristo 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 Obrigado.